Fala pessoal, beleza? Vim aqui apresentar pra vocês esse prédio aqui, apartamento nesse prédio, 7º andar, tá bom? Apartamento muito bom, aqui são 2 por andar, um prédio alto padrão, perfeito, muito grande, 254 metros quadrados, já é útil cada apartamento, varanda boa, vista maravilhosa, vamos lá conhecer o apartamento? Uma sala enorme nessa, o Peixoto tá ali no Wi-Fi, ele tentando pegar um Wi-Fi emprestado, apartamento tem 254 metros quadrados, aqui tem um banheiro social, não mastigue nem, vou mostrar pra vocês, ó, banheiro social, a sala é enorme, o apartamento tem duas entradas, né? Entrada social e aqui na cozinha tem entrada de serviço. Vamos lá conhecer essa sala, essa big sala, né? Tem mais sala, tá? Uma sala de formato um pouco peculiar, diferente, e uma varanda enorme também, com a vista. E tirar o fôlego? Tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, só vai aparecer no canal. Olha o Peixotinho. Vamos pra área íntima do apartamento, aqui nós temos 4 quartos, sendo 2 suítes, né? Aqui é o primeiro quarto solteiro, tem um armário fixo aqui. O apartamento, ele tá precisando de uma reforma, vou mostrar mais pra frente pra vocês, uns pontos ali, porque se urgente de reforma. Essa janela dá pra varanda, que dá pra frente, né? Dá pra frente ao mar. E aqui é a suíte principal. Também tem a janela, que dá frente ao mar. Bem espaçosa. Aqui tinha um armário que foi retirado. E olha ali como que tá a situação aqui. Parece que tem uma infiltração aqui do banheiro, né? Tem um bolo. Aqui o banheiro do cliente, tem um banheiro ali, né? Desse outro lado da sala tem mais 2 quartos. Uma suíte, um banheiro social e o outro quarto solteiro, né? Aqui tem mais um banheiro. Que eu acredito que seja esse banheiro o causador dos problemas, porque ali atrás é onde tá aquele bolor no quarto, na suíte, né? Aqui nós temos um bolor também. E aqui nós temos também, tá certo? Então eu acredito que o banheiro problemático seja esse social. Esse aqui é o segundo quarto solteiro, terceiro quarto, total. E aqui é a quarta suíte, né? O quarto quarto, suíte. O armário já fixo. Todo rabiscado por criança. Temos uma varandinha aqui lateral também. A varanda sem vista, tá? Mas... O pessoal pegou, acabou utilizando como área técnica. E o banheiro da segunda suíte. A área de serviço do apartamento, cozinha, dependência. Nós temos uma dispensa aqui, ó. É muito grande, ó. Uma dispensa. Deixa eu ligar a luz. Dispensa aqui. Aqui nós temos uma cozinha, anexo, uma área de serviço. Aqui nós temos uma outra área. A área de serviço. Cozinha. Nós temos uma dependência de empregado, olha. Com o banheiro também. Com o banheiro também. E aqui, ó. Toda essa área. E ali, ó. Atrás daquele colchão tem outra porta com outro banheiro. Perfeito? Ó. Bem bagunçado, né? O quartinho da bagunça aqui. O cantinho da bagunça. Perfeito? Mas é um big apartamento, né? São dois pra andar. Um prédio muito bom. Com moradores excelentes, né? É uma ótima oportunidade. Pra... Pra comprar, pra... Pra fazer uma aquisição aqui em Guarapari. Comprar, reformar e você vai estar muito bem alojado. Tá bom? Deixe seu like. Se inscreve no canal. Vamos marcar de fazer uma visita nesse apartamento. Tá bom? Obrigado.